Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos destralhar o closet, vai ser um vídeo inverso, reverso. O que acontece? Estamos de mudança, o meu closet novo já está pronto, não se preocupem que eu vou gravar tudo. Vai ter tanto no nosso canal de vlog, já acompanha aqui Rita Vlog, quanto nesse canal também vou mostrar essa parte porque vai ser uma delícia, casa nova, muitos armários pra gente arrumar. Ai que parte gostosa! Muita gente mandou mensagem que, ai Rita, eu queria muito arrumar seu armário, te ajudar, eu trabalho com isso. Eu sei que se vocês fizessem pra mim, ficaria infinitamente melhor do que eu vou fazer quando chegar a hora, né? Quando eu levar de fato tudo isso aqui. Mas gente, eu sou apegada, assim. Não é uma coisa que eu gosto de fazer todo dia, assim, eu tenho que acordar inspirada, mas quando eu tô inspirada, eu gosto de fazer do meu jeito, sabe? Eu sou bem apegada nessa parte. E assim, como a gente já tava com esse processo de mudança e tudo mais, eu tô gestante, poucas coisas me servem, tá muito bagunçado aqui dentro, eu não tenho arrumado, não vou mentir. E aí, pessoal, é engraçado, a internet, o celular, ele consome muito a gente, né? Eu tô com vontade de mexer nisso aqui já faz muito tempo, assim, independente da mudança, eu falei, ah, vou dar uma organizada. Aí você quer arrumar, mas sabe quando falta aquela coragem? Por isso que eu vou mandar pra vocês, quando forem mexer, presta bem atenção se você tá realmente muito inspirada. começa cedo, porque depois que a gente come, dá uma preguiça, você não quer voltar a mexer. E o risco de estar tudo em cima da sua cama e você não ter nem onde deitar é muito grande. Bom, e aí, como eu falei pra vocês que nós estamos com essa mudança, eu vou começar a tirar as coisas pra dar pra minha mãe, então vai acabar saindo um pouquinho do tour. Boa parte do que eu tenho aqui é o que ainda me serve, mas outras também já não me servem mais. E, assim, o que é... as coisas bonitas mesmo no meu guarda-roupa, que eu gosto, né? Os meus looks, que eu tô morrendo de saudade, esses já estão em uma outra mala, mas eles já estão faz tempo. Por conta do processo da gravidez e tudo mais, conforme eu fui mudando, né, o meu corpo, depois de uns... acho que quando eu entrei no quarto mês, que eu perdi boa parte das calças e das roupas, eu comecei a colocar em um outro lugar, porque só me atrapalhava. Eu até achava que alguma coisa ia servir, aí a hora que eu vestia, eu falei, putz, não tá servindo, não acredito. Aí, pra não perder tempo, eu já fui tirando. Então, é uma mala grandona mesmo, que é uma mala que eu trouxe de viagem, até que eu trouxe o bebê conforto e o carrinho de bebê, que eu trouxe de Orlando pra cá. É uma mala que é feita pra isso, então é gigantesca. Ela tá ali, depois eu mostro pra vocês. Aqui eu tenho, basicamente, algumas roupas que servem, ainda a maioria também não. Roupa de frio, tá tudo aqui, tem alguns casacos perdidos. E sapatos. Eu acho que eu talvez não tire todos os sapatos, mas eu já mostro um pouco. Eu tenho um Instagram de desapego que chama Enjoei da Ritinha, de tempos em tempos eu faço uns desapegos lá. E também eu quero aproveitar pra fazer esse vídeo, pra eu já ir tirando e vendo se tudo que tá aqui de inverno, eu vou querer ficar, sabe? Eu acho que vai ter alguns desapegos aqui. Ah, gente, é um vídeo improvisado, como eu falei pra vocês, nada tá servindo. E aí eu falei, bom, vamos dividindo com elas essa rotina, tem muita gente que curte esse processo. Eu mesma acho que é um tipo de vídeo que eu até paro pra assistir, eu gosto bastante. Então é isso, sejam bem-vindas ao nosso velho closet de novo. Eu tava com uma blusa verde mais compridinha, aí pra não ficar igual eu pus essa, mas olha como tá. E eu vou mostrando pra vocês o que temos aqui. E aí eu vou dando pra minha mãe, porque como eu falei pra vocês, o closet lá já está pronto. E eu acho que a gente tá de mudança pela, sei lá, próxima semana, uns 10 dias no máximo. Então tá na hora de fazer isso. Vamos lá. Bom, vou começar aqui com as jaquetas de academia, que eu tenho bastante. E eu acho que vão todas, né? Essas daqui eu sou muito apegada, eu adoro corta-vento, até tem indicação. Corta-vento lá na Renner tem bastante, tem uma mais linda que a outra. Então acho que eu vou ficar com todas, gente. Essa aqui eu acho que eu... É engraçado. A ideia, quando você vai desapegar de alguma coisa, é você ver se você tem algum sentimento por aquilo, sabe? Se você sente alguma coisa, é porque fica. E tem coisa que por mais que você tenha pago caro, enfim, você não sabe porquê, você se desapega sem pensar. Eu acho que aqui... Só essa rosa que eu até pensei, mas eu gosto dela também. Mas ó, de verdade, gente, hoje eu tenho muita coisa, porque eu ganho muita coisa. Quem me acompanha lá do início do canal, sabe que eu não tinha tanta roupa como eu tenho hoje. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade em desapegar, sabia? Tem coisa até que eu me arrependo. Por que que eu desapeguei? Porque eu olho e falo, ah, não vou usar. Só que sabe o que eu percebi? Eu desapego muito de coisas que eu já usei bastante, que eu curtia muito. Então são coisas que eu tenho certeza que eu gosto. Aí eu não sei por que eu desapego. Depois eu até me arrependo um pouco. Tem outra coisa que eu vou acabar arrumando confusão. Que um monte de gente quer que eu faça desapego das minhas roupinhas de gestante pra elas. Porque é G42, 44. E aí, eu não prometi, mas eu falei, ah, eu aviso. Várias gravidinhas e várias mulheres... A mulherada que usa essa numeração tá me pedindo as loucas chateadas. Como que eu vou dividir? Eu não tenho tanta roupa assim de gestante. Esse aqui, pessoal, eu até quero mostrar pra vocês. Eu vou deixar aqui na tela como que eu fiz a disposição do meu closet novo. Por quê? Eu fiz muito espaço pra calçadas. Vão ver que tem muitas prateleiras lá. Eu deixei um cantão só pra isso. Coloquei o máximo de roupas penduradas, porque é o que eu mais curto. E aí, ele tinha colocado mais nicho. Eu tirei. Só que eu acho que essas jaquetas de academia é uma coisa que eu uso muito. E não sei se vai dar pra pendurar tudo, tudo, tudo. Então, talvez eu use alguns nichos. Mas eu vou deixar a foto. Eu acho que eu acertei lá. Vamos ver quando eu chegar com essas coisaradas. Como que vai ser. Mas essas daqui, ó, mãe, já vão ficar. Aí eu gosto de todas. Engraçado. Essas daqui eu amo. Não tem jeito. Aí quando eu faço o desapego, o pessoal fala Ah, você vai desapegar de tal tênis? Puts, tênis eu acho que eu não tenho muito desapego. Eu tô apegada ainda bastante, sabe? Ah, gente, eu tô tão feliz de tirar as coisas. E é engraçado. Quem acompanha o canal há mais tempo... Eu acho que eu tenho... Eu cheguei a fazer vídeo aqui. Eu não tinha tanta coisa como eu tenho hoje. Aqui foi enchendo de uma maneira que tá muito cheio. Muito cheio mesmo. Calçado é uma coisa que eu não paro de comprar. Eu acho que... Porque calçado mesmo eu não ganho. Eu ganho, assim, muitos. Mas tem alguns que eu gosto mesmo. E sapato é uma coisa que eu acho que eu tenho matada. Eu não sei se eu passei vontade de sapato levar outra vida. Porque se eu deixasse eu compro tudo em sapato. Bom, o que mais, mãe? Vou olhar agora os cabides pra gente ver o que vai ficar. Você vai tirar mais de nada? Mais de nada aqui? Aqui tem umas coisas que... Ah, só que é da ginástica. Tá. Ah, então os de trás... Já tá mudando o... Eu desfoco... Gente, isso é TDAH, isso é déficit de atenção... O que que é, amor? Essa doença? Eu não consigo terminar uma coisa num processo, sabe? Uma linha, assim... Aqui começa... Eu vou fazendo aleatório. Luzinha de academia, eu tenho muitas. Eu acho que eu vou ficar com todas que eu já tinha dado uma olhada. E essas daqui não tão servindo mesmo. Tão muito pequenas. Muito justas. A barriga vai crescendo. E aí, tudo vai ficando curta, né? Não fala que a barriga é de bêbado. Que fica aquele buraco, assim... A calça baixa, a calça... A blusa curta, sabe? Só a barriga aparecendo. Eu tô assim. Ai. Nossa, gente, tá dando felicidade de tirar as coisas aqui, ó. Olha como é que tá a bagunça. Pera aí. A gente tá cozinhando aqui. A última vez que eu fiz um vídeo aqui em cima com o ventilador e o ar ligado, parecia que tinha um helicóptero aqui dentro do quarto. Então, eu não tô abrindo. Não tô ligando, mas eu tô com muito calor. Inclusive, gente, a gravidez dá um calor surreal, né? Bom, calçado. Tem muitos calçados que eu não tô usando. Tem sapato de salto. Eu não vou usar agora também. Acho que eu já vou tirar. Tô com um pouquinho de vergonha. Esquema, acabei de... Que tá muito, muito, muito bagunçado. Ó, deixa eu mexer aqui embaixo. Aqui é um chinelinho novo que eu comprei ontem. A gente paguei 20 reais na Flos americana. Ficava muito baratinho. Mas aqui eu vou usar na casa nova. Não vou usar agora. Ah, podia pôr... É, falaram pra levar um chinelinho novo pro hospital. Já deixo tudo mal. Depois eu ia fazer uma... Um vídeo de mala maternidade. Eu acho que essa aqui eu não vou usar agora, né? Muito quente. Já dá pra tirar. Ó, essa sandalinha, pessoal, é dessa marca. É lá de fora. E aí perguntaram. Vende aqui no Brasil. Eu paguei muito baratinho, mas aqui ela custa caro. E lá falaram que as gringas estavam super usando. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou levar se eu não usar como look. Eu faço de pantufa. Não é que eu usei como look. Ai, olha a sapatilha que vocês me zoaram que eu tava de sapatilha esses dias. Olha que gracinha. Ela é da Arezzo. Ela não parece da Gucci? Olha que linda. Eu falava Gucci. Aí falaram que fala Gucci. Então eu não sei como que é o certo. Mas ela é da Arezzo. Sem chance. Apesar que meu pé, agora que eu tô no Nuno Maze, eu comecei a sentir que ele tá... Não tá enchendo arrores. Mas ele tá mais apertadinho as coisas, sabe? Eu acho que talvez eu não use mesmo aquela sapatilha, né? Vocês... Eu já fiz essa pergunta porque eu vou falar que a verdade é que eu não limpo. Vocês limpam os sapatos quando vocês usam? Eu sei que a maioria das pessoas fazem isso, que é o certo. Mas eu não faço, gente. E eu queria saber se vocês começaram a fazer pós-pandemia ou vocês sempre fizeram a vida inteira. Porque, assim, eu sei que muitos hábitos melhores a gente adquiriu pós-pandemia, né? Mas eu não adquiri... Não rolou pra mim. Aí, gente, eu acho que se a gente... Assim, eu acho que é o certo. Mas se a gente se apegar com tudo, a gente fica doida. Doida, doida. Ah, deixa eu mostrar, ó. Esse aqui é da Renner. É linda essa sandália. Essa sandália eu comprei. Eu não ganhei. Eu queria tanto que ainda não tava no dia de comprar, de ganhar. Ó, eu já usei uma vez. Mas eu adorei. Uma ou duas. Meus sapatos não sujam. É engraçado. Mesmo meus tênis, assim, tem tênis que eu tenho, gente. Dez anos o tênis, vocês não acreditam. Tipo esse tênis, Niki, ó. Ó, esse tênis aqui, ó. Que eu já viajei com ele. Eu tenho, acho que, uns quatro anos. Olha isso. Não tem nada de marca de... O máximo que vocês marcam é o couro, sabe? De dobrar. Mas tá zerado, ó. E eu não costumo limpar. Tá muito perfeito. Eu acho que, assim, o fato também de ter bastante é que a gente acaba no claro. Não pega um pra malhar mesmo. Mas eu acho que tem gente que usa uma vez e já dá uma detonada. Quem são vocês? As que detonam mesmo o calçado? Ou dura bastante na mão de vocês? Bom, vamos lá. Super recomendo. Essa aqui da Riachuelo eu nem cheguei a usar, mas ela é perfeita, ó. Essa aqui que é aquela basiquinha que eu falo, cor da pele, que dá uma extensão. E essa eu só comprei. Essa aqui ela é um pouco mais off mesmo. Porque eu comprei um look branco, aí eu precisava de um calçado que não aparecesse. Mas essa aqui é a perfeita, assim. Tudo fica bom com essa sandália. Nossa, gente, que saudade de fazer uns looks legais, sabe? De montar... Ai... De voltar pra minhas roupas. Eu acho que, mais do que a estética, é voltar pras coisas que eu tenho. Eu queria... Nossa, eu não vejo a hora. A gente vai ficando limitada, limitada. As coisas que eu adquiri no início da gestação já não servem mais. Eu não vejo a hora de colocar... Fazer umas coisas elaboradas, assim. Eu tô doida pra fazer isso. Esse aqui eu acho que ainda vou deixar. Bagunça. Vamos lá. Aqui tem uma gavetinha. Pra ver de calçado. Aqui é umas bagunças que foram caindo. E aí eu vou tirar já também mule. Eu acho que eu não vou usar agora. Assim. Ah, e esse aqui da Shein. Eu amo esse mule. Muita gente acha ele horroroso, mas eu amo. Esse da Zara, eu sei que muita gente ama. Esse aí, né? Acho que eu não tenho coragem de desapegar. Ele tem uma pega emocional. Eu lembro a primeira vez, quando eu comprei ele, que eu fui jantar com o Neto num lugar lá pertinho de casa. Era um lugar, um restaurante de massa, sabe? Tem umas coisas que marcam, assim, o emocional, que a gente depois também... É difícil desapegar. Essas basiquinhas que eu uso muito. Essas eu vou deixar, que é o que eu tenho usado. Mas tem duas, não precisa de duas, né? Papete é uma coisa que eu tenho usado. Essa aqui é da Arezzo. Vou deixar. Essa aqui... Pode tirar, porque eu não vou usar, né? Não vou conseguir. Vai estar apertado. Pantufa da Renner. Essa aqui é da Riachuelo, que eu comprei da Barbie. Acho que pode tirar já. Essa da Renner eu amo. Eu gosto de fazer stories de manhã com ela, mesmo no verão. Eu vou deixar mais um pouquinho. Salto alto, sem chance. Esse daqui, pessoal, da Shein... Ai, tá doendo o pé. Eu tenho um de cada cor. Eu acho ele maravilhoso. Eu usava tanto pra trabalhar, aí do nada, teve um dia que eu usei e ele arrebentou o meu pé. Só que eu tenho dó de me desfazer, porque tudo fica chique com eles. Até pra fazer os looks e tal. Mas assim, pra trabalhar, são ótimos, sabe? O tamanhinho, ele fica muito fofo. Se você tiver uma calça da mesma cor, é um sling back. E assim, o que eu falo pra vocês, calçado com o pé fechado é muito mais chique que uma sandália. Assim, deixa o look mais elegante. E ele, por conta do pé da pontinha... Ai, tá até sujando, mano. Por conta da pontinha, ele parece que você tá de escarpão. Então, ele dá uma super elegância e um mega conforto. Olha o tamanho. É um dedo e meio de salto. Muito fofo. Rosa. Ai, um mule também. Sabe onde eu tô na dúvida se eu me desfaço ou não? Eu comprei duas sandálias gladiadoras, mano. Tô pensando em sujando. Essa aqui é a que eu mais tenho usado. Essa fica. Esse aqui, vocês adoram. Aliás, algumas eu adoro, algumas eu também. Sapato tradicional da Arezzo. Esse aqui, pessoal, tanto que a Arezzo não faz liquidação dele, porque ele faz parte dos clássicos. Minha mãe tá rindo. Então, eu acho ele incrível. Essa papete, eu acho que eu até me desfaria dela. Ó, a da Luisa Barcelos tá novinha, mano. Essa não tem apego emocional, não. Então, separa essa. É bom porque, assim, eu quero fazer essa limpeza pra quando eu chegar na casa nova, ficar com menos coisa, sabe? E ir desapegando. Esse aqui eu adoro, da Arezzo. Vou levar. Esse alguém também queria, mas eu acho que eu vou ficar com ele ainda. Eu gosto. A gladiadora, eu tenho a preta e a marrom. Acho que eu não preciso de duas pra lutar a guerra. Eu vou deixar a marrom em casa e vou me fazer da preta. Essa aqui faz tempo que eu tô pensando em me desfazer dela. Eu acho que eu vou me desfazer. Essas duas vão pro saco. Ai, gente, peraí. As pernas da grávida doem. Nossa senhora. Eu falei, minha mãe, ah, não tem quase nada pra levar à vista. Esse aqui eu acho que eu vou me desfazer, que é a gladiadora preta. Vou ficar só com a marrom. Ó, eu entro. Chinelinho de pijama. Gente, a grávida quer ser produtiva, mas sofre, viu? E falaram que quando vai chegando a véspera do parto, até o sinal que tá rolando, que tá chegando a hora, porque você fica com muito fogo de arrumar, de criar, de fazer. Enfim, vamos ver como vai ser. Acho que é minha, sua. Acho que é minha, mas você tá querendo? Não. Olha lá, minha mãe, a gente calça o mesmo número. Na verdade, eu calço mais 35. Vamos ver agora, porque falaram, me perguntei pra Físio, né? Eu falei, ai, será que eu vou ganhar um número a mais de sapato? Aí ela falou que quando o pé da mulher é mais assim, que tem aquela ondinha, mais chance de ela ganhar o número de sapato, porque a gravidez faz com que aquela ondinha espiche e acaba não voltando. Quem tem um pé mais plano, tem mais chance de não ganhar um número a mais. Tomara que eu não ganhe, porque meus sapatos, eu sempre calcei 36. Aí de uns anos pra cá eu emagreci, e aí, mesmo não estando no meu melhor peso, eu mantive 35. E aí agora, na gravidez, eu comecei a sentir um pouquinho de inchaça. Então vamos ver. Ai, tô sem bolo, tô sem bolo. Bom, bota é certeza que não vai usar nada agora, né? Pode tirar tudo. Gente, essa bota aqui, será que eu me desfraço? Porque eu acho que ela é, apesar da moda, ela é um clássico, né? A gente foi pra Nova York, levei a bota. A bota descolou esse salto, vocês têm noção? Eu ia fazer cada look legal lá, e eu levei só acho que duas botas, essa e mais uma, e ela descolou. Tanto que ela tá super brilhante, porque eu levei no sapateiro depois, aqui no Brasil, ele colou e deu uma engraxada nela. Ah, mas eu gosto, acho que essa dá pra manter. Já que agora eu sou mãe, tudo neto fica me zoando assim, ah, mas agora você é mãe, sabe? Que eu já tô... pra você evoluir. Mãe, tem que eu não fazer tanto barulho pro saco? Essa aqui, eu amo. Todo mundo pede o link da Shein, eu não tenho, pessoal. Tanto é que tinha a verde e a cinza, e eu amei tanto que eu queria comprar a cinza. Eu já revirei, fui no anúncio que eu tinha, fala que esgotou, só que não tem nem semelhantes assim, sabe? Alguma genérica parecida. Aí, o que mais? Essa também é da Shein, ela fica bem grudadinha, fica linda no pé, mas essa daqui, gente, eu nem prometo o link, porque essas coisas bem boas assim, elas somem, depois você não acha mais lá. Essa é a minha botinha que vocês me zoaram um monte, que parece do... Como que é o nome? Qual que é o nome do bicho, amor? Do boneco? Que tem a perna assim? Homem de pedra, não é? Homem pedra? Olha só. Ela vai também embora. Eu quero saber, lá o closet ficou bem, bem alto, sabe? Que o pé direito da casa é bem alto. Aí, eu vou colocar essas botas, coisas que eu não uso muito lá pra cima, né? Ai, botinha country, essa segue o baile. Essa é da Zara, essa que eu me surpreendi. Eu comprei antes da gestação. Na verdade, eu já sabia que eu tava grávida. Eu até ia pegar 5, eu peguei a 36. E eu usei bastante, assim, até onde deu, né? Mas depois já... Gente, que verão... Aliás, que inverno foi esse? Apesar que esses dias alguém do sul falou que tava frio ainda, eu falei, nossa, o que será? Aqui nem no inverno, gente, não rolou quase nada. Não deu pra fazer look mesmo, sabe? Essa é da Zara, essa é da Arezzo. Nossa, a botinha é uma coisa também que é uma perção pra mim. Eu amo comprar bota. Na verdade, eu acho que eu moro em Sorocaba, mas deveria morar no sul, né? Porque eu amo fazer vários looks de inverno, e aqui eu não tenho oportunidade. E acho que se eu morasse lá, eu ia me acabar. Vistam, pessoal, em cabide. Muita gente, às vezes, não pendura porque gosta de uma gaveta e não tem muito cabide. Compre cabide, vocês vão ver. Vocês vão aproveitar melhor a roupa de vocês. Porque aquele negócio de... Que não é visto, não é lembrado? É muito verdade. Roupa na gaveta só amassa. E aí, às vezes, a pessoa tem lá um varão enorme, quatro peças penduradas, o resto tudo no cabide, na gaveta. Eu mesma lá, eu fiz assim... Aqui eu tenho três gavetas ali e três daqui, fundas. Eu fiz a mesma coisa lá no meu closet novo. Eu coloquei as da calcinha e umas coisas que realmente não dá pra pendurar. O resto que puder ser pendurado é melhor coisa. Porque a gente não esquece. Vale muito a pena. E outra, rodízio também, que eu acho que é muito importante. Sempre dou essa dica. E outra, rodízio, que é uma coisa que eu faço muito. No inverno, fica tudo dobrado. Porque eu não tenho espaço. Então eu penduraria tudo, mas a ala de inverno separada da ala de verão. E aí, conforme eu vou usando no inverno, vai descendo, que são aquelas coisas preferidas. E aí, coisas muito fresquinhas, que eu não vou usar mesmo no verão, no inverno, eu subo. Isso ajuda muito, sabe? Porque tem gente que coloca verão, não tem muito espaço, e aí mistura verão com inverno, vira um caos. E assim, o cérebro da gente, ele é preguiçoso. Então, conforme você... Quanto mais você facilita a sua vida, mais é... Sabe? Você faz bom proveito daquilo. Se você deixar tudo ali na sua zona, você vai sempre olhar praquilo que é fácil. Vou usar sempre essas roupas, aquela coisa que acabou de sair do ferro, tá quente, você já coloca de volta no corpo. E nunca usa tudo que você tem. Bom, vamos seguir aqui. Deixa eu ver. Aqui já não rola mais nada. Eu vou pegar, eu vou tirar aqui, eu vou dar pra minha mãe, pra ela ir dobrando e arrumando pra gente. Ih, mãe, vai ter bastante coisa. Tudo bem. Nossa, agora eu vou ter uma noção do que que tem, quais são os meus looks reais de grávida. Porque, assim, eu vou deixar aqui o que eu vou usar por esses dias, até a mudança oficial e basicamente o que me serve, né? Então, vai ter pouca coisa. Quem lembra dessa jaqueta? Quem assistiu o dia que eu fui na TV Aparecida? Eu falei que eu queria um look muito de artista, porque eu acho que todo artista quando vai pra televisão vai de jaqueta jeans, de couro, mas sempre vai de jaqueta, não importa a estação do ano. Gente, eu paguei um rim nessa jaqueta, mas eu fui. Aquela jaqueta da BNV, sabe? Aí eu comprei esse look, comprei aquela sandália que eu falei que comprei mais branquinha pra combinar com o look e uma base toda branca. Ah, eu amei. Bem Roberto Carlos, meu look. Por quê? Na verdade, na verdade, se eu levasse elas direto no cabide, seria mais fácil pra chegar e colocar. Verdade, pessoal. O que acontece? Quando a gente se mudou, a gente já tá na terceira mudança. Eu acho que seria mais fácil. Indo pra quarta mudança. O moço da mudança, ele veio com uma arara, ele enfiou todas as roupas no cabide direto na arara e levou. E eu tava tirando roupa por roupa. Talvez essas melhor eu ia deixar, né, mãe? Essa aqui é se a gente põe no carro mesmo. É, então... Tira os cabides, põe no banco do carro, chega lá, já tá direto. É, já põe direto, mas que amasse. Vai amassar por amassar, é melhor que amasse direto no cabide. É um trabalho a menos. Então eu vou mexer nas roupas de inverno lá de cima, que era o que eu tava mais ansiosa. E os tênis, talvez? As botinhas atrás do tênis. Eu vou mexer nas botinhas atrás do tênis, por enquanto. Enquanto a gente... Pera aí, então. Então volto. Essas voltam. Eu vou tirar umas bagunças que tem aqui embaixo, ó, que eu já tinha preparado. Os tênis, na verdade eu não tava usando todos, eu acho que talvez eu tire alguns. agora as botinhas daqui eu vou tirar. Essa separa pro desapego que uma amiga minha tira. Acho que esse aqui vai pro desapego. Eu gostei dessa botinha de Fernando Tuano, mas não sei se eu vou usar. Hoje eu comprei lixeirinha. Três? Três. Que são cinco banheiros. A gente tem duas esteirinhas hoje. A gente só tem dois banheiros, aí eu tô comprando tudo. Aí o Neto comprou hoje mesa lá de fora. O que mais ele comprou hoje? Ah, aquela fechadura eletrônica da porta, porque a gente comprou a porta e o moço vai entrar lá. Aí ele pediu pra trazer a... levar a chave... a fechadura pra ele. Esse aqui, depois eu acho que vai me arrepender se eu ver se fizer. É fofo, né? Faz tempo que eu não uso. Tá novinho. É que depois isso dá novidade, né? O quê? A hora que isso não dá, faz tempo que você não usa as coisas. É! Vocês também são assim, às vezes tem... Ah, você vai ver o quê? Uma coisa que você tem um tampão sem usar e você fala, nossa, que legal isso que eu tenho. E aí, nessa que eu acho que eu me arrependo. Coisas que eu sei que eu gosto, tô para... Tô um tempo sem usar, mas não quer dizer que eu não gosto. Acho que é o Star Botinha nesse momento de graça. Fica bonito. Aí, o que você pode guardar? Não, em 15 dias. Os sapatos são muito apegadas. Ó, outra coisa. Vocês pedem muita indicação de sapato para a academia confortável. Ai, pessoal, é difícil, viu? Nem eu posso dizer assim, nossa, tem um que é maravilhoso. Eu tenho o Skeeter, que é marca Skeeter preto, que eu dei até para a minha mãe. Eu acho ele bem confortável. E aí, para a academia, para a musculação, para a perna, principalmente, eu gosto do Mético. Esse aqui. Que é aqueles tênis de crossfit, sabe? Esses, eles são... Não são confortáveis, mas são bons para treinar a perna. Agora, o resto, eu compro pela beleza. Esses tênis aqui, por exemplo, da Nike, eles são lindos demais. É para quem corre. Para eu que faço academia, falam que não é muito legal, mas eu adoro, eu pego no dia de braço. E compro pela beleza. Agora, para falar para vocês, ai, um tênis mega perfeito, muito difícil. Eu acho mais fácil vocês irem na loja, experimentarem, com o vendedor, e ver a opinião deles, sabe? E você sentir. Porque tênis é tênis, não adianta. Difícil, muito, muito confortável. E o que é mais? Ah, e para a viagem, pior ainda, porque a gente ama demais. Ninguém tem tanto preparo físico para a viagem e tudo mais. Então, o pé sente, sabe? E aí, eu falo para você, compro pela beleza, deixe que não machuque nada, e está tudo certo. Aí, minha mãe, ela teve um problema com... Como é o nome, irmã? Facite? Facite plantar. Aí, ela foi num lugar, eu achei muito legal. Eles escanearam toda a pisada dela, e aí, ela mandou fazer uma palmilha exatamente onde faltava apoio no pé dela. E aí, resolveu, né? Não tinha até esporão? Você não teve esporão? Antes. É esporão. É, esporão. Enfim, desencadeou um monte de problema, ela não conseguia nem pôr o pé no chão. Sofreu pra caramba. E foi o que salvou. Aí, quando acertou a pisada, melhorou. E aí, o médico pediu pra não usar mais rasteirinha que vá direto no chão. Sempre usar algum detalhezinho, algum saltinho que seja. Porque ela usava muito rasteira. Mas eu acho que é a idade também, porque minha tia não fica de pé tanto e está com o mesmo problema. Acho que com o passar do tempo, a tia começa, né? Uma dor no ombro, uma dor no pé. Mas esse negócio da palmilha ajuda bastante. Aí, todo tênis que ela compra, ela encaixa essa palmilha e ajuda muito na pisada. E eu acho que é pra todas as idades, viu? Esse negócio. Esses lugares que fazem isso, normalmente não cobram pra fazer o teste. Aí, vocês vão, fazem... Façam... Fazem... Opa, fazem. Vocês vão, fazem o teste. E aí, se vocês curtirem, a palmilha, acho que é uns mil reais, né, mano? É, não é muito barato. Mas parcela em dez vezes e foi o que resolveu. Então, valeu muito a pena. Sei que muita gente dá dica pra colocar um calçado, um de cada cor na frente e eu paro atrás. Mas não adianta. Eu já tentei, eu gosto assim, sabe? Eu consigo ver o que eu tenho atrás. Então, pra mim, atende. Agora, daqui pra frente, com o closet novo, como ele é bem mais alto, pode ser que eu tenha que fazer isso pra não comer bola, de ficar deixando de usar alguma coisa. Bom, e agora eu preciso mexer na parte de trás, lá de cima. Só que eu dou a ser a minha escadinha. Deixa eu ver se eu arrumo uma escada. Bom, descemos com o inverno. Agora eu vou dar uma repassada. Ai, gente, esse aqui eu adoro. Colete de peso. Até a flexão, que hoje tá com calor. Absurdo. Mas esse eu gosto. Esse da Renan, eu gosto. Esse da Shein, eu ameacei me desfazer, mas eu acho ele fofo. Acho ele chique. E eu não consegui usar no meu tempo. Acho que esse vai ficar. Eu não consigo me desfazer. Blusa. Essa aqui, bem senhorinha. Vou ficar com ela. O de tiozão, que eu sempre falo, que eu adoro da Shein. E essa malha também, acho que eu gosto. Gente, acho que eu tô perdida com a mudança, viu? Porque eu tô com uma dor na virilha. E eu não tava. E agora de mexer nas coisas, começou a cortar. Pera aí. Pera aí. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ah, vamos banhar rapidinho. Calma. Ah, tá gravando agora? Assim? Ah, perdão, gente. Pera aí, galera. Foi mal. O Leandro passou, levou a câmera, levou tudo. Pera aí. Ele não sabia quem estava gravando, ele achou que estava só conversando. Vamos lá. Também, né? Eu tô fazendo muita coisa, não. Essa aqui é da Zara que eu tenho dúvidas sobre ela. Eu acho ela muito delicada pra mim. Olha que fofa. Tá achando muito infantil, mano? Não gosta? É muita informação. Por que que ela convida? Não é, né? Eu acho que essa dá pra me desfazer. Ela é bem estilosona. Vou pegar umas coisas assim que eu tô na dúvida e eu provo pra vocês verem depois. O meu inquilino saiu, porque a galera não tá cabendo em nada. Não dá nem pra ter noção se ficou bonito, se ficou feio. como que ficou. E a moça, a Físio falou assim que no dia da mudança que eu for fazer de fato, que ela quer colocar uns tapes na minha lombar. Mas, gente, eu tô sentindo muita dor aqui embaixo na pelva. E a lombar eu nem tô abaixando muito. Claro que eu vou sentir, talvez, nessa mexidinha aqui. Mas eu tô sentindo tudo já, viu? Bom que falam que faz o nenê encaixar mais, né? A gente fica saracuteando por aí. Ai, gente, eu tô doendo. E um da Riachuelo, acho que eu posso me desfazer da C.I.A. quer dizer, C.I.A. ou Riachuelo? Riachuelo. Acho que eu vou me desfazer de um. Então eu fico com o da Riachuelo e saio da China. Esse aqui é desapego, mano. Ó. Aí eu aviso vocês aqui na comunidade, já se inscreve no canal quando for rolar os desapegos. Daí eu já vou fazer, quero fazer antes de eu me mudar pra ir com menos coisas possíveis. A gente sempre faz um saco de doação e um saco de desapego. De venda. Porque essa de venda, realmente, gente, eu não usei. Tá com etiqueta, por mais porque chega muita coisa, graças a Deus, e aí não tem como. usar tudo. Esse aqui eu adoro. Da René, que eu gosto dela. Tenho dúvida, mas ela é fofa, né? É chique. Gente, eu tô com muito, muito medo que eu tô com muita dor na virilha e o meu saco, aqui o quarto tá virando uma zona. Só que assim, eu tinha pensado com minha mãe, vamos fazer isso dia primeiro porque daqui pra frente eu vou estar pior, a gente vai ter que fazer isso daqui. Então assim, é hoje ou nunca, sabe? Vamos lá. Esse vai, esse fica. Eu também, você também vai me machucar. Engraçado que lombar é uma coisa que a gente perde muito cedo na vida, né? Eu já tô... Agora tá vendo mais embaixo, mas minha mãe também, eu tô com dó dela que tá abaixando, me levantando, sabe? Vai. Eu tô com reino de coloro. Eu achei que eu ia me desapegar demais roupas de inverno, mas apesar que eu sabia que eu sou muito apegada no inverno. E até agora só saiu um casaco que era repetido. O resto vai embora. Vai pra casa nova. Esse rosa da Renner, alguém pediu? Chique, né? Então, sabe por que que eu não amo ele? Esse botão, mas ele é tão bonito, né, mãe? Podia até colocar um botão preto, que ele é bonita por ele, né? É a cor dele linda. É, acho melhor ficar. Eu não gostei do botão também. Botão, né? Achei muito chamativo. Foi só escolher o que eu vou colocar, tá vendo? O botãozinho dele. Ele é muito fino pra esse tipo de botão. É, ele merece um botão preto grosso, assim. Mais discreto. Pesadão. Ah, e esse da Renner? Eu usei uma vez, já tava grávida. Ficou tão lindo. Eu adoro ele. Nossa, aliás, gente, não sei por causa desse pelinho, tava com uma camisa preta que ele soltou tanta sujeira na camisa. Tomar cuidado. Esse marrom da Renner é maravilhoso. Já usei. Acho que usei duas vezes. Tem vídeo dele. E o comprimento. Essa gola dele, padre. Ai, acho maravilhoso. Por isso que eu preciso morar no sul. Porque daí no sul eu consigo gostar de tudo e usar tudo, de fato. Uma roupa por dia. E a gente que fala que fica com preguiça de mudança, eu sou só de pensar. E eu já fico toda animadinha. Só de pensar em mudança. É engraçado. Eu sou de aquário, né, meu signo. Eu tava conversando com a moça do salão e ela falou que ela é de aquário. E ela odeia mudança. Então tem a questão, falam, né, do signo. Tem a questão da personalidade. Do seu ascendente. Qual que é o seu ascendente. Que você pode gostar ou não de mudança. Tem gente que prefere estar sempre numa coisa muito estável. Eu já não. Eu gosto, assim, das aventuras da vida. Ai, esse colete da Tinha. Que lindo. É, não, o da Zara que é o original. Minha mãe, o da Zara tem um vídeo. A minha também tinha. Tinha, depois eles fizeram. Na verdade, todas fizeram. A C&A fez. Eu sou muito apegada a colocar as coisas pra lavar e depois ela fica estragada. Eu prefiro deixar aqui. Na dúvida, deixa aqui. É, hoje é dia primeiro, né? É, foi o dia que eu programei pra fazer isso mesmo. Dia primeiro é de novembro. Mas de vermelho a da Renan é maravilhosa. Dá uma dó de ter que dobrar roupa de inverno. É que eu pôr muito espaço, né? Aqui jamais daria certo. Mas eu gostaria muito de deixar tudo pendurado. Menos o tricô, né? Que não é bom pendurar. Mas esses casacos assim... Tudo bem que aquele meu vaporizador, ele passa. Mas dá dó, né? Tem que amassar. Blazer também. Eu andei dobrando porque não serviam. Mas dá dó. Olha lá, pessoal. Ali a gente já tá tirando tudo. E aqui minha mãe enfiou pra eu ir puxando e conferindo com vocês. Aí a Bia vai acelerando. Esse aqui eu peguei GG pra ficar grandão. O suéter da... O suéter da vovózinha. Nossa, falando em suéter da vovózinha eu tava assistindo um vídeo que tem um canal aqui no YouTube que fala sobre o Chaves. E aí a Chiquinha ela engravidou durante a série e a gente não percebeu que ela era tão magrinha, tão magrinha que a barriga não aparecia. Aí tem um vídeo, um trecho, eu acho que eles adiantaram bem que aparece um pouquinho daí tem um dia que ela comeu muito que dá pra ver que ela bate assim brincando com a barriga e ninguém percebeu também. E aí parece que naquela parte do programa da... que eles fazem o restaurante, sabe? no Chaves, você lembra disso? Você lembra do Chaves? Sabe uma parte que tem um restaurante que ficam vários capítulos, episódios? A Chiquinha não aparece no restaurante e ninguém percebeu também. É muito interessante. E é engraçado, o Chaves diz que é mais famoso e mais querido no Brasil do que, acho que é no México, né? Que eles são originalmente. Do que no próprio México. Aí esse aqui da Helena é tão lindo. Fiz vários looks com ele. Vários looks não, né? Eu fiz várias fotos que nem consegui usar também na vida real. Mas que eram especiosas. fez um ensaio de inverno. Eu acho que eu já tava de uns cinco meses de gravidez. Mas as roupas ainda me serviam. Depois que desandou o negócio aqui... Nossa, a barriga vai crescendo de uma maneira, né? Agora ela deu uma espichada boa mesmo. Ai, esse aqui é uma delícia. É da Shein. É um dos que eu mais gosto. Não usa aqui ainda, né? Aonde vai? Tem. Tem em cima do armário do Neto. Roupa, eu acho que é o que eu mais tenho pra levar desse lugar, dessa casa. É roupa. O resto já... Não tem tanto. Uma coisa que eu percebo, gente, acho que eu tô tão acostumada a ficar sem roupa nenhuma em casa que eu não tenho roupa de ficar em casa, sabe? Todo mundo tem... Eu acho que foi. Todo mundo tem roupas de ficar em casa e roupas de sair, né? E roupa velhinha. Eu não tenho isso. Ou eu tô sem nada ou eu tô de roupa de sair. Agora com o filho eu vou precisar ter roupas de ficar em casa. Esse aqui eu fiquei na dúvida. Ah, acho que não. Você gosta? Eu acho que é médio, não é? É médio. É coisa que fica pra cima. Você prova lá. Se você me der a figura é você, hein? Eu tô com... É, minha mãe usa mais talenta que existe. Daí eu quero dar roupa de frio pra ela que eu te amo. Ela não gosta muito. Se nem eu que gosto de frio, só friolenta, não consigo usar que tá quente, não é minha. A Bia tem que assistir o teu vídeo todinho. Todinha. A minha mãe tá falando a Bia tem que assistir o vídeo todinho. Pois é, a Bia. A Bia tá ferrada. Esse vestido da Dória eu nunca usei. Toda vez eu tô aqui na dúvida. Ele é chique, né? Mas ele é chiquinho, né? Pra estudar um jantar alguma coisinha. Será que ele iria? Foi? Pessoal, olha como estamos. Já tiramos tudo aqui. Aqui era bota, inverno, inverno, inverno. Já tá tudo nos sacos. Os sacos estão em caos. Eu tô com os cabelos que tá assim porque eu tô morrendo de calor. Nossa. Não tá rolando, gente. E aí, eu quero falar um pouquinho da história da saia da franja. Da saia de franja. Quem se lembra dessa história? Quem é velha do canal? Velha não. Experiente do canal. Vai se lembrar da tal da saia de franja. Inclusive, parece que franja tá na moda de novo. Mas o que acontece é que há muitos anos atrás eu comprei essa saia e eu achei ela ao máximo. Tava super no auge da moda e eu guardei tanto, tanto, tanto pro dia especial que eu acho que eu usei uma vez essa saia. Aí eu guardei pra eu não esquecer que eu não posso mais guardar nada pra depois. E acho que a moda voltou talvez eu use. Vamos ver, né? Que agora eu sou mãe que eu sou mãe da saia. Mas é isso, gente. Não guardem nada pra depois. Tem alguma coisa assim que você se arrepende de ter feito isso, sabe? Sempre tem um vestido que é a pegada, né? E tem gente que não, que compra e sai da loja. Sempre foi assim. Eu tô tentando ser essa pessoa. Eu melhorei muito, muito. Eu só não saio da loja, mas de resto eu tô usando, assim. Eu vou ali na esquina e eu vou com a minha melhor roupa, sabe? Eu não economizo mais, não. Até porque, eu falo assim, a gente não sabe até quantos estariam daqui. E as roupas, a moda passa muito rápido. A gente enjou do próprio guarda-roupa. Às vezes você fica assim, ah, vou guardar aquele vestido. A gente que tem essa cabeça, essa mentalidade. Aí você vai guardando, guardando. O tempo vai passando. Chega uma hora que quando chega a tal da ocasião que seria digna pra aquele vestido na sua cabeça, você já tá enjoado, sabe? Você quer outro vestido. Tipo, ah, você já é velho. Pô, mas você nem usou. E eu percebo que até as coisas que a gente gosta muito, que a gente usa, a gente não usa tanto às vezes assim. Porque aí logo comprou uma outra coisa, porque daí esquece, porque daí o sapato não... A roupa você gosta, mas combina com aquele sapato que machuca o pé, sabe? Assim, é difícil casar todos os cenários perfeitos pra usar. Então eu percebo muito isso. Eu vou deixar só o vestido preto aqui, que vai que esfri por esses dias. Eu acho que não, mas enfim, o resto só tem umas de academia que ficaram, as bolsas, ó. Vou mostrar pra vocês como que tá. Aí ali embaixo tem perfume. Aí os cabides eu acho que eu vou deixar, como minha mãe falou, que é melhor a gente esperar ou levo na minha arara ou no caminhão de mudança. E agora faltam esses... Essas últimas gavetas e as que só. Ridas, ó. São as gavetas que eu vi pra vocês, que eu tenho aqui, ó. Três aqui e três aqui, que foram as que eu coloquei lá. Acho que lá tem até um pouquinho mais, mas assim, é a mesma disposição, sabe? Uma coluninha de gavetinhas pequenas e uma coluna de gavetas maiores. E tem roupa de piscina, essas coisas que eu acho que eu não vou usar tão já, né? Ai, a piscina tá ficando pronta, eles fizeram o revestimento essa semana, eu tô muito feliz. Ai, vão terminar o revestimento de fato, só que ontem choveu. Ontem instalaram várias placas de revestimento, mas não terminaram e aí choveu. Não sei se isso era um problema. Ai, eu sei que quinto é feriado e sexta-feira eles vão instalar a caixa de máquina, sabe? Essas coisas pra fazer a piscina funcionar de fato. A do Neto levar no cabide. A do Neto, ele tem muito cabide, levar tudo no cabide. Essa saia, sabe que eu vou usar? De bola? Vou ser estampada? Não é legal. Você acha que não? Eu acho lindo, tá usando muito essa cor agora. É, acho que vou deixar, porque ela tá fofa demais. Eu gostei tanto, tanto que eu peguei por... Ai, sabe que gostoso? Eu peguei por conta que eu achei muito fofo. Meus maiôs que eu usei na gestação pra viajar. Ai, gostei tanto. E eu vou usar depois, super também. Maiôzinho, até voltar no meu corpinho. Mas eu tô achando muito chique, sabia? Maiô, assim, mais chique do que usar biquíni. Eu acho que é uma coisa que com certeza eu vou continuar usando. Essa saída de praia da Rê, né? Essas sainhas que eu comprei pra fazer vídeo da Xie, eu gostei, no fim não consegui me desfazer. Preciso fazer mais vídeos com ela. Esse é o vídeo também. Fala com esse guarda-roupa, ó. Esse é de São Paulo, Xim, dois Zaras, e é tudo misturado. E Xim de novo. Por isso que eu falo, eu visto o que eu uso, mesmo assim, o que eu mostro e o que eu uso no meu guarda-roupa. Basicamente, tem São Paulo, Bom Retiro e tudo mais. Zara, Xim, René e a Chora C&A. Ai, gente, esse short de taia da René também. Esse tamanho 42, que eu peguei já na gestação. Quero ver se eu ajusto, porque eu adorei ele. Aqui não tem muitos shorts, porque eu já tinha tirado os que não me servem. Ah, e esse da Riachuelo, eu queria muito que vocês todas tivessem, ó. Eu comprei um 42, que eu usei muito na gestação, e já comprei um 38 pra minha volta. Só que não tem mais. Eu queria muito comprar mais dele. Ele é perfeito. Tem, você quer? Eu acho que vai dar pra certo em você. Ele é larguinho, assim, você pode pôr o cinto dele. Esse aqui, eu acho que eu vou muito fazer, viu, mano? Porque apesar de ela ser perfeita, ela é da Zara, ela é tão curtinha. Já tava curtada, hein? Imagina agora. Tem aqueles memes, assim, roupa pra usar com o filho. Aí, abaixa, pega o filho, levanta o filho, não sei quem faz o filho, corre atrás do filho. Isso aí você não consegue usar nada que seja meio desconfortável. E nunca vai ser sem o filho, então, já era. Fim da linha pra muitas roupas. Aqui é tudo calcinha que não serve mais. Eu fui tirando pra não ocupar espaço. Eu sou doida de comprar meia. É que essas meias que eu, 15, eu comprei tantas na Renner, elas estragam muito fácil. Gente, que eu fui comprando pra não ficar sem. E você espera, na hora de sair, você descobre que a minha tá rasgada. O conjunto da Renner é o mais lindo do mundo. Esse com blazer. Esse eu usei. Eu peguei médio, aí depois que eu voltar 100%, aí eu mando ajustar, mas o EMI já foi da boa por bastante tempo. Eu fui comprar um cinto esses dias, eu me toquei que grávida não tem como usar um cinto, né? Aí depois que eu lembrei, eu falei, ué? Aí eu fui, na verdade, eu só descobri que grávida não usa cinto quando eu fui medir os meus pra comprar o cinto de fato, o cinto novo. Eu falei, nossa, onde eu tô com a cabeça? Não tem como. Nenhum dos meus cintos servem mais. Ó, meia cor de pele, né? Aí você compra a cor da sua pele pro inverno? Fica muito bom com a botinha marrom, sabe? Meia? Comprei. Meia preta com bota marrom não fica legal, gente. É que a minha se assumiu por uma. Usa como quiser. Eu pego as coisas da minha mãe que ela não usa, eu perco, ela fica jogando a cara. Quando ela precisar, eu dou um jeito, mas ela nem tá precisando. Não é, mas sim. Tudo bem que eu perdi. Quando eu precisar. Eu tô assumindo que eu perdi. Mas eu me sinto no direito de não pagar enquanto não precisar. Ó, o shortinho de 42. Eu perdi no Chile um par de meia, um par de luba e ela guardou até agora. Como que ia derrubar? Porque ela tinha uma esperança. Vamos buscar lá no Chile. Mas esse não vai te dar ainda, Andachi? Porque você tem um branco que eu te dei lindo deles também. Ele não. Nesse estilo grosso. Não, mas esse aí não é o que você comprou grande. Esse é o G. Será que eu já vou... Ai, será que eu já vou voltar muito rápido? Não, esse cabe, mas depois não. É, de imediato eu vou ser modesta. Vamos ficar com ele. Até quando eu passar... Até aquele preto ali eu acho que é melhor ficar mais um pouco, né? Não fica, é. Olha aqui. Vai que um. calcinha fácil. Ai, gente, mas uma gaveta vazia. Que alegria. Então, zeramos. É, de calcinha nem vou mexer, né, mãe? Daí, põe no dia que mexia tudo de uma vez. É boa. Aqui já era. Eu vou, então, agora dar um dito pra vocês como ficou aqui e como ficou lá. O que fizemos. Ah, é, os pijamas. E esse foi o resultado final do Neto que eu errei o time. Gente, deu muito, sabe? Tem mais uns 4, 5 que eles já levaram. E aqui ficou o resultado da... Aqui é de academia. As bolsas. Tudo vazio. Ai, deu uma paz. Eu não me imaginei que tivesse tanta roupa guardada aqui embaixo. Aqui em cima, quer dizer. E os tênis eu deixei só os que eu possivelmente vou usar. Claro que eu sei que eu exagerei. E aqui eu vou tentar levar direto no cabide. Esses daqui. Aí é saco. As gavetas dessas duas estão vazias e essas duas estão vazias. E é isso, gente. Fé no pai. Me sigam para mais dicas de mudança. Deixem muitos likes. Escreve. Força. Que é o que a gente está precisando agora. E aí Legenda Adriana Zanotto